É forrochoque no pé, forrochoque no pé Se liga no novo som que tá chegando aí É forrochoque no pé, forrochoque no pé O nosso batidão do Brasil Olha a galera tá chegando, opa, ô que tribão E tá lançando esse forrocitação Tá tudo preparado, as periguete tá no clima Hoje vai rolar o movimento com as vinheta Liga pra mamãe, fala pra papai Que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os mano na quebrada Ficar sozinho em casa não dá com nada Liga pra mamãe, fala pra papai Que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os mano na quebrada Ficar de boa só assim eu não dá com nada Cheguei no posto de gasolina Olha liguei o som do carro e as meninas começou a chegar Hoje a mulherada tá no clima Eu sou raparigueiro, quero periguetear Cheguei no posto de gasolina Olha liguei o som do carro e as meninas começou a chegar Hoje a mulherada tá no clima Eu sou raparigueiro, quero periguetear Ei, 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 ei Amor valeu, deixa as correnta falo, abre o patrão Música Música Vem, só no miúdinho, só no miúdinho Música Eu sou raparigueiro, canto sim Galera tá chegando, opa, oh que tribão E tá lançando esse fóssil da ação, tá tudo preparado, as periguetes tá no clima Hoje vai rolar o movimento com as meninas Liga pra mamãe, fala pra papai, que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os mano na quebrada, fica de boa sozinho, não tá com nada Liga pra mamãe, fala pra papai, que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os mano na quebrada, fica em casa sozinho, não tá com nada Cheguei no post de gasolina, olha liguei o som do carro e as vina começou chegando Hoje a mulherada tá no clima, eu sou raparigueiro, quero piriguetear Cheguei no post de gasolina, liguei o som do carro e as vina começou chegando Hoje a mulherada tá no clima, eu sou raparigueiro, quero piriguetear Cheguei no post de gasolina, olha liguei o som do carro e as vina começou chegando Hoje a mulherana tá no clima, eu sou raparigueiro, quero perigatilhar Joga pra cima, joga pra cima, menino Vem, vem, só no pisadão, só no pisadão Bola, macho, velho Agora vou chamar as meninas, gatinhas pra dançar e curtir comigo, ei Bora pra domigueira comigo, nenê Só no miúdinho, só no miúdinho Eu vou chegando, eu vou parando o meu carrão O bicho é turbinado, rebaixado e consomção Vidro sumer e com suspensão, ah Aqui as meninas piram porque tem terra solar Chega uma gatinha, entra e bola brasileira Bora farinha, beijar na boca a noite inteira Que hoje eu tô de bom, bom, creio muito legal Se bora, tira onda de pageiro Eu disse, amor Se liga, hein, gatinha, meu pageiro Chegou na terra, rebaixada, que jeito eu vou Curtindo da domigueira Eu disse, amor Se liga, hein, gatinha, meu pageiro Chegou na terra, rebaixada, que jeito eu vou Curtindo da domigueira É domigueira e a galera tá doidinha pra dançar Com o forró, chato, bem Bora comigo Eu vou chegando, eu vou parando o meu carrão O bicho é turbinado, rebaixado e consomção Vidro sumer e com suspensão, ah Aqui as meninas piram porque tem terra solar Chega uma gatinha, entra e bora brasileira Bora, vai, ia beijar na boca a noite inteira E hoje eu tô de bom, bom, creio muito legal Se bora, tira onda de pageiro Eu disse, alô Se liga, hein, gatinha, meu pageiro Chegou na terra, rebaixada, que jeito eu vou Curtindo da domigueira Eu disse, alô Se liga, hein, gatinha, meu pageiro Chegou na terra, rebaixada, que jeito eu vou Curtindo da domigueira Vem comigo, vem Eu disse, alô Se liga, hein, gatinha, meu pageiro Chegou Na terra, rebaixada, que jeito eu vou Curtindo da domigueira Oh, 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 yeah Dança, dança e balança E se no piseiro bruto Oh, e é da batidão Essa música que vou lançar pra todas as vaqueiras Manda o meu Brasil, bora macho vem Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Fica boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro Saio de casa pra gastar meu dinheiro A mulherada gosta, pira quando chego Se é balada não chega de carrão Na vaquejada em cima do alazão Pode ser uma berita aí que hoje eu vou beber Eu só vou embora quando amanhecer Alô mulherada, pode vir, pode chegar Que na balada do vaqueiro Tem escobitos pra tomar Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Fica boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro Aceitação com bolche de dinheiro Esse mandou alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro Aceitação com bolche de dinheiro Esse mandou alazão De raio que sou de alazão As meninas piram no patrão Rola o copo, rola o copo Saio de casa pra gastar meu dinheiro A mulherada gosta, pira quando chego Se é balada não chega de carrão Na vaquejada em cima do alazão Pode ser uma berita aí que hoje eu vou beber Eu só vou embora quando amanhecer Alô mulherada, pode vir, pode chegar Que na balada do vaqueiro Tem escobites pra tomar Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro Aceitação com bolche de dinheiro Esse mandou alazão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, sou vaqueiro Aceitação com bolche de dinheiro Aceitação com bolche de dinheiro Esse mandou alazão Eu quero um possível de chances com você Para o nosso amor nascer Esqueça o passado e quem te fez sofrer Te quero do meu lado e nunca te perdi Pra tocar no seu coração Dança, dança, dança e balança Eita paixão, viu? Assim que eu te vi, eu senti o amor nascer Foi tão bom te conhecer Palavras que tocaram no meu coração Não sei se é loucura ou se é paixão Mas meu amor, estou sofrendo demais Viver sozinho já não sou capaz O meu coração tá querendo te ter Te quero demais Eu amo você Eu quero um possível de chances com você Para o nosso amor nascer Esqueça o passado e quem te fez sofrer Te quero do meu lado e nunca te perdi Chote no pé Falando de amor Para o meu lado e nunca te perdi Para o meu amigo Leandro Sarkesby Assim que eu te vi, eu senti o amor nascer Foi tão bom te conhecer Foi tão bom te conhecer Palavras que tocaram Palavras que tocaram no meu coração Não sei se é loucura ou se é paixão Mas meu amor, estou sofrendo demais Viver sozinho já não sou capaz O meu coração tá querendo te ter Te quero demais Eu amo você Eu quero um possível de chances com você Para o nosso amor nascer Esqueça o passado e quem te fez sofrer Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Te quero do meu lado e nunca te perdi Um porcento, só um porcento que eu quero com você, minha linda Jota o pé, jota o pé, falando de amor Olha que roda o copo, ô neto mais uma gachaça, bó e pinga aí, que eu quero é beber Olha que roda o copo, ô não aguenta, bebe leite a minha gargatata, se que eu bebo pra você É, só de pé, só de pé, essa daqui vai pra galera da cachaça aí Se quer beber comigo, tem que aguentar beber, se quer pinga ou cerveja, nós ajeita pra você Sexta-feira já chegou, eu vou tomar menos, poço de gasolina na frente do cabaré A mulherada de hoje em dia já não tá mais escolhendo, bebe tudo que tu der, menos o tal do veneno Cê tá na mesa do bar, tudo que vi, elas tomam, se não estraga seus dentes Nós toma veracita, olha que roda o copo, ô neto mais uma gachaça, bó e pinga aí Que eu quero é beber, olha que roda o copo, ô não aguenta, bebe leite a minha garganta, se que eu bebo pra você E pra cantar comigo, João Silveira do forró perfeito É nóis, chote no pé, deixa comigo o Marquinhos Na, 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 no, no É chote no pé, e forró perfeito ao vivo Se quer beber comigo, tem que aguentar beber, se quer pinga ou cerveja, nós ajeita pra você Essa pera já chegou, eu vou tomar mé, no poço de gasolina, na frente do cabaré A mulherada de hoje em dia já não tá mais escolhendo, bebe tudo que tu der, menos o tal do veneno Cê tá na mesa do bar, tudo que dá, elas tomam, se não estraga seus dentes Nós toma veracita, olha que roda o copo, e desce mais uma cachaça, bó e pinga aí Que eu quero é beber, olha que roda o copo, que não aguenta, bebe leite a minha garganta, se que eu bebo pra você Olha que roda o copo, que desce mais uma cachaça, bó e pinga aí Que eu quero é beber, olha que roda o copo, que não aguenta, bebe leite a minha garganta, se que eu bebo pra você Olha que roda o copo, que desce mais uma cachaça, bó e pinga aí Que eu quero é beber, olha que roda o copo, que não aguenta, bebe leite a minha garganta, se que eu bebo pra você Falou Jô Silveira, tamo junto meu brother Sucesso parceiro Falou Marquinhos, chote no pé É nóis doidão Chote no pé Chote no pé Mais uma Pra falar de amor Madrugada vazia E eu pensando em você, minha linda Oh, paixão Na madrugada vazia E eu querendo você Oh, não Minha cama tá tão fria Será que vou enlouquecer? Yeah, yeah, yeah Você pode até ficar Mas não vai encontrar Com alguém que te ama Como eu te amei E quando se arrepender Eu vou dizer pra você Que agora tô feliz Encontrei Meu amor Então vai Pra procurar alguém que vai te amar Porque a menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai Tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento O coração chorou Hoje eu não te quero mais Yeah, yeah, yeah Chote no pé Falando de amor Pode dançar Pode dançar Paixão na nature Busca de minha autoria Sucesso em todo o Brasil Na madrugada vazia Yeah, yeah E eu querendo você Oh, não Minha cama tá tão fria Ah, ah, ah Será que vou enlouquecer? Yeah, yeah Você pode até ficar Mas não vai encontrar Com alguém que te ama Como eu te amei E quando se arrepender Eu vou dizer pra você Que agora tô feliz Encontrei Meu amor Então vai Pra procurar alguém que vai te amar Porque a menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai Tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento O coração chorou Hoje eu não te quero mais Então vai Pra procurar alguém que vai te amar Porque a menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai Tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento O coração chorou Hoje eu não te quero mais Continuando no novo Chote no pé Falando de amor Eita paixão Forrochote no pé Forrochote no pé Não é ostentação não parceiro Porque mamãe passou a suco em mim Alô mulherada Toma em forrazão Toma em forrazão Agora eu tô curtindo a vida Na rural Senta a ação Dinheiro aqui é mato Eu sou patrão Eu tô curtindo a vida Porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Eu tô curtindo a vida Na rural Senta a ação Dinheiro aqui é mato Eu sou patrão Eu tô curtindo a vida Porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Mas eu não tenho culpa sem papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o Playboy fazendeiro Mas eu não tenho culpa sem papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o Playboy fazendeiro Só chegam na balada, curtindo de carrão As mina piram, as mina piram O colito de tequila e o dinheiro tá na mão As menas piram, as menas piram, só chego na balada curtindo de carrão As menas piram, as menas piram, colito de tequila e o dinheiro tá na mão As menas piram, as menas piram E as menas piram no papai Oi, bora lá, jovem, bora sentar comigo, meu filho Colito de tequila e umas gatinhas do lado Só Deus pra segurar Agora eu tô curtindo a vida na poral, sentação, dinheiro aqui é mato Eu sou patrão, eu tô curtindo a vida porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Eu tô curtindo a vida na poral, sentação, dinheiro aqui é mato Eu sou patrão, eu tô curtindo a vida porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Eu não tenho culpa se papai tem dinheiro Eu não tenho culpa se papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o playboy, fazendeiro Eu não tenho culpa se papai tem dinheiro Eu não tenho culpa se papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o playboy, fazendeiro Cê chegou na balada curtindo de carrão As mina piram, as mina piram Boleto de tequila e o dinheiro tá na mão As mina piram, as mina piram Eu só chego na balada curtindo de carrão As menas piram, as menas piram Coleto de tequila e o dinheiro tá na mão As menas piram, as menas piram Só chego na balada curtindo de carrão As menas piram, as menas piram Coleto de tequila e o dinheiro tá na mão As menas piram, as menas piram Vem, vem Pode dançar, pode dançar Essa daqui é pra tocar em todos os paredões de som As menas piram É, choque no pé, choque no brilho Ei novinha, ei novinha Pode dançar, vem Pode dançar, vem Eu tô de olho, eu tô de olho Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom As novinha fica doida quando eu abro o paredão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom Mas as novinha fica doida quando eu abro o paredão Mas elas gostam de beber, pedem farria De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ! Falta pra tocar, a nova pisadinha que as menas quer dançar Mas elas gostam de beber, pedem farria De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ! Falta pra tocar, a nova pisadinha que as menas quer dançar Assim! Mas quando eu mando elas subir, essas gatinhas vão e sobe Com elas, zingue pode Com elas, zingue pode Elas é sensacional, tem o jeitinho que comode Com elas, zingue pode Com elas, zingue pode Mas quando eu mando elas subir, essas gatinhas vão e sobe Com elas, zingue pode Com elas, zingue pode Elas é sensacional, tem o jeitinho que comode Com elas, zingue pode Com elas, zingue pode Arroba o paredão e deixa as cornetas falar, meu patrão Forrochão no pé, forrochão no pé Tá diferente, garçã, gente Desce, eu liguei o som do meu carrão Cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom Mas as novinha fica doida quando eu abro o paredão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom Mas as novinha fica doida quando eu abro o paredão Mas elas gostam de beber e de farria De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as meninas quer dançar Mas elas gostam de beber e de farria De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as meninas quer dançar Mas quando eu mando elas subir, essas gatinhas vai só Com elas jingue, pode, com elas jingue, pode Elas é sensacional tem o jitinho que comoda Com elas jingue, pode, com elas jingue, pode Mas quando eu mando elas subir, essas gatinhas vai só Com elas jingue, pode, com elas jingue, pode Elas é sensação, não tem um jeitinho aqui como Com elas ninguém pode, com elas ninguém pode Vai, desce novinha, desce, desce novinha Para DJ Robinho Régulas grave, meu irmão Eu já falei, quem não tem dinheiro pra beber uísque É neguinha que o efeito é o mesmo Bora lá, seu rec Estúdio gravando tudo Mais uma sexta-feira que chegou E eu não paro de pensar em ti Você com teu jeitinho me conquistou Que que é isso? Quando estou contigo me sinto no paraíso Fica bobo de felicidade, meu coração Você já faz parte da minha vida E depois problema, você tem solução Se tô contigo não tem tempo ruim Se tô contigo não tem tempo pra solidão Se tô contigo a felicidade toma conta Do meu coração Quem é ela é a cachaça Sem ela na minha vida eu não vivo não Quem é ela é a cachaça Que cura a serida do meu coração Quem é ela é a cachaça Sem ela na minha vida eu não vivo não Quem é ela é a cachaça Que cura as sorrisas do meu coração Se amar tá difícil, bora pô, bebê cachaça, menino Canta comigo assim Mais uma sexta-feira que chegou E eu não paro de pensar em ti Você com teu jeitinho me conquistou Que que é isso? Quando estou contigo me sinto no paraíso Fica bobo de felicidade o coração Você já faz parte da minha vida E com os problemas você tem solução Se tô contigo não tem tempo ruim Se tô contigo não tem tempo pra solidão Se tô contigo a felicidade toma conta Do meu coração Quem é ela é a cachaça Sem ela na minha vida eu não vivo não Quem é ela é a cachaça Que cura a serida do meu coração Quem é ela é a cachaça Sem ela na minha vida eu não vivo não Quem é ela é a cachaça Que cura a serida do meu coração Joga no swing que vença Amém do sol de jay Amém do sol de jay É choque no pé Ei mulher Tá pensando o que? Agora eu tô solteiro Só curtindo o movimento de ouro Pode dançar, pode dançar Vem, vem Tá pensando o que? Que eu parei de beber agora que tô solteiro Vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão Uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Tu tá pensando o que? Que eu parei de beber agora que tô solteiro Vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão Uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Vem, vem Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora eu perdi pra voltar Dizem, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Você vai ficar pra trás Agora pede pra voltar Dizem, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar pra trás Ô Chote no pé, é show Tá pipocada Tá estourada Tá estourada Fala assim, fala assim Tu tá pensando o que? Que eu parei de beber agora que tô solteiro Vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão Uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Tu tá pensando o que? Eu parei de beber agora que tô solteiro Vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão Uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Vem, vem Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora a penebra não tá dizendo que tá apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar pra trás Agora a penebra não tá dizendo que tá apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Você vai ficar Vai ficar pra trás Agora a penebra não tá dizendo que tá apaixonado Agora a penebra não tá dizendo que tá apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar Vai ficar pra trás Agora a penebra não tá dizendo que tá apaixonado Falando que me ama demais Falando que me ama demais Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar pra trás Se liga aí, se liga aí Essa galera conhece Show, show Tá diferente E tá noção, tchei Alô mulherada Bora dançar comigo Tá diferente E dançante Meu patrão Só no meio de um Só no meio de um Como é que pode A mulherada fica doida Quando esse cara chega na balada Meu irmão Estilo pinta magnata Ele chega chegando É com a marra de patrão Como é que pode A mulherada fica doida Quando esse cara chega na balada Meu irmão Estilo pinta magnata Ele chega chegando É com a marra de patrão Calça apertada Camiseta colada Cabelo espatado É condição Corrente de ouro Relógio importado Só bebo whisky de patrão Quando ele chega Rebolando A mulherada chama E gostosão Mas ele é um chato Da mulherada É o top da balada E gosta Do batidão Olha quem vem Olha quem chegou Esse é o cara Ele é o pegador É o pegador A mulherada fica olhando Em cima do palco Ele canta rebolando Mas olha quem vem Olha quem chegou Esse é o cara Esse é o cara A mulherada fica doida A mulherada fica doida Quando ele é o pegador A mulherada fica doida A mulherada fica doida A mulherada fica olhando Em cima do palco Ele canta rebolando Chame show Chame show E eu falei É forro chante no pé Forro chante no pé Forro chante no pé Só no meu Essa daqui vai pra todas as minhas Gatinhas do interior E com de chote no pé No parredão Oh Olha que jeito de menina Tu sorriso me fascina Eu fico doido pra te amar Com olha sensual Fora de uma mão Sozinho fico a pensar De chote em um vermelho Beijendo no cabelo É pura sedução Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente Tô na hora Me seduzindo com aquele chote Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente Tô na hora Me seduzindo com aquele chote Menina linda Do interior Seu jeito lindo Que me conquistou Pra tocar no seu coração Marque um vermelho Marque um chote no pé Marque um chote no pé Isso vai dar o que falar Me seduzindo com aquele chote Me seduzindo com aquele chote Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente Tô na hora Me seduzindo com aquele chote no pé? Me seduzindo com aquele chote Aquele chote curto Ela fica provocando Menina se eu te pego Você não escapa não Eu vou fazer de tudo pra ganhar Pra ganhar teu coração Menina linda Menina linda Do interior Menina linda Menina linda Seu jeito lindo Que me conquistou Um beijo no coração De cada um de vocês Falando de amor Oh paixão Eu vou beber Deixa só pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela E tá mulher bandida Parecendo o que tem em mel Amanheço pra numa cama de maté Marque um chote no pé Vixe, que mulher bandida Achou que eu entrei uma fria Meu parceiro Chame, 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 chame Chote no pé Na sexta-feira saí pra nossa forró Me misturei com a galera do gogó Tomando gole na maior animação Eu não sabia que tudo era ilusão Logo arrastei essa morena pra lançar A noite inteirinha mexendo pra lá e pra cá Ela me disse assim Esse é o meu coração Me apaixonei Eu não tô amando excepção Mas eu não sabia que a danada era casada Meu Deus no céu Eu entrei em uma furada Eu fiz pra ela tanta jura de amor No outro dia Princedinho me largou Mas eu vou beber cachaça Pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela E tá mulher bandida Parecendo o que tem em mel Amanheço pra numa cama de maté Mas eu vou beber cachaça Pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela E tá mulher bandida Parecendo o que tem em mel Amanheço pra numa cama de maté 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 Na sexta-feira saí pra dançar forró Me misturei com a galera do gogó Tomando gole na maior animação Eu não sabia que tudo era ilusão Logo arrapei essa morena pra lançar A noite inteirinha mexendo pra lá e pra cá Ela me disse assim, esse é o meu coração Me apaixonei e olhou o tamanho de excepção Mas eu não sabia que a danada era casada Meu Deus no céu Eu entrei em uma furada Eu fiz pra ela tanta jura de amor No outro dia a pensadinho me largou Mas eu vou beber cachaça pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela Eita mulher bandida Parecendo o que tem em mel Amanheço pra numa cama de maté Mas eu vou beber cachaça pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela Eita mulher bandida Parecendo o que tem em mel Amanheço pra numa cama de maté Mas eu vou beber cachaça pra poder esquecer ela Tô gamado nela Eita, mulher bandida, parecendo que tem melhor Amanhecer foi numa cama de maté Vixe papai Quem não tem dinheiro pra beber uísque, bebe pinga Que o efeito é o mesmo, menino Pode dançar Forró, short no pé Pra tocar no seu coração Paixona, não tem Canta comigo, vem, canta Deixa o amor entrar dentro do coração Amar sozinho, linda, não tem jeito, não Porque cê não deixa de orgulho bobo Com um lindo vinho, o mundo só pra te amar Preciso de uma chance pra te conquistar E mostrar o grande amor que tem o dentro Um desse coração que só quer te amar Um desses braços abertos E só quer te abraçar Quero sentir teus lábios Tocando aos meus E fazer você perceber Que nunca me esqueceu No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco Estou morrendo ao fogo Por um alguém que não me ama No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco Estou morrendo ao fogo Por um alguém que não me ama Pra tocar no seu coração Chate no pé ao vivo Mais apaixonado que o Luque Canta assim Deixa com entrada em todo o coração Amar sozinho, linda, não tem jeito não Porque cê não deixa de orgulho bobo Com um lindo vinho, o mundo só pra te amar Preciso de uma chance pra te conquistar E mostrar um grande amor Tem um dentro Um desse coração Que só quer te amar Um desses braços abertos Que só quer te abraçar Eu quero sentir teus lábios Tocando aos meus E fazer você perceber Que nunca me esqueceu No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco Estou morrendo ao fogo Por um alguém que não me ama No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco Estou morrendo ao fogo Por um alguém que não me ama No frio da solidão O meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco Estou morrendo ao fogo Por um alguém que não me ama Vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga nessa, meu irmão Alô, mulherada, vem pra mesa do patrão Alô, mulherada Pode vir pra mesa do patrão Que tem o whisky do bum pra nós beber E a galera no chapéu joga pra cima Joga pra cima Hoje a mulherada pode vir Ô, cola, vem em mim Se liga que eu tô facinho Hoje vai ser pura curção Eita balada boa, só as topi no patrão Tá tudo tão bem feito, muita birita gelada Eu tô curtindo a vibe junto com a mulherada Elas tomam cerveja, misturando com a jadon Tomando banho de piscina Joga pra cima Vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga nessa, meu irmão Alô, mulherada Vem pra mesa do patrão Hoje a mulherada pode vir Ô, cola, vem em mim Se liga que eu tô facinho Hoje vai ser pura curção Eita balada boa, só as topi no patrão Mas hoje a mulherada pode vir Ô, cola, vem em mim Se liga que eu tô facinho Hoje vai ser pura curção Eita balada boa, só as topi no patrão Tá tudo tão bem feito, muita birita gelada Eu tô curtindo a vibe junto com a mulherada Elas tomam cerveja, misturando com a jadon Tomando banho de piscina Joga pra cima Vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga nessa, meu irmão Alô, mulherada Vem pra mesa do patrão Vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Que onda é essa, meu irmão Alô, mulherada, vem pra mim, cê não faz não Eita, partidão do mundo Pode dançar, pode dançar Galera do Marreão que gosta de curtir maquejada Tamo junto e me chorar Galera do Marreão